Música Olha, olha a nossa oposição Como fala? Tá filmando a bunda do cara, Mariana Sem vergonha, velho Esses da frente são os nossos concorrentes Não é concorrente É os adversários Adversários E a gente tá dentro do estádio E a gente tá dentro do estádio E a gente pagou 15 dólares na cerveja Viva E tem tipo vários andares do estádio Cai Só na Europa eu ia falar Olha a galera da televisão ali Todo mundo muito louco Porque o Panthers vai ganhar hoje E eu tenho uma camiseta Comprei uma camiseta Panthers Porque todos os jogos que eu vou Eu compro uma camiseta E ela pode virar pijama depois Mas eu tenho uma camiseta Uma camiseta do Marlins Que é de Baseball Do Miami Heat Que é de Basquete E agora eu tenho do Panthers Porque sou Nasci aqui Nasci aqui E do coxa eu jamais terei Ok? Tem dois amiguinhos aqui ó Aqui ó Eles tão cantando os dois sozinho Pro time contrário de Miami Eles querem apanhar? É isso que eles querem apanhar? Ó O pessoal tá limpando o gelo ali Pro pessoal poder correr mais Então tipo quando você patina As vezes cai umas raspas de gelo E daí a cada tempo técnico Entra dois, quatro, seis, oito, dez Dez meninas e meninos pegando gelo Legal né? Uma boa profissão E estamos perdendo 1 a 0 E não era só aquele cara que tava vestido Que a gente tá... A gente tá na torcida adversária quase A gente tá rodeado por caras do outro time Que eu também não sei o nome Boston 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 Borussia Vassoura E descobrimos que o nosso mascote é um rato Super Mais essa Mas não Mas isso é rato Que caramba Tá no Agora Não é só isso Mas isso é rato É rato Mas isso é rato É rato É o que? É o que? É o que? É o que? A gente está a 2x1, falta 3 e 20 para acabar o jogo e eles brigam, eles brigam e tem 4 árbitros lá dentro, tem 4 árbitros lá dentro e quando eles jogam as luvas e os tacos, ninguém separa. E eu nem estava filmando. E daí vai todo mundo para aquelas casinhas ali, a casinha do pensamento, como diria Paulo. Fala, 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 fala! Tem um pra chegar lá no lugar, tem um pra chegar lá no lugar. Cadê as câmeras aí? Perdemos. Eu já fui em dois jogos de basquete e os dois a gente perdeu. Eu já fui em um jogo do Marlins de Baseball e a gente perdeu. E Panthers, a gente perdeu. Dois a um. Complicado essa vida, né? Até o Coxa perde quando eu tô assistindo o jogo. Uma vez ganhou, né? Só uma vez. O cara teve três pênaltis. Não, não. Foi assim, pênalti pro Coxa. O cara foi bater, o goleiro defendeu e o juiz mandou voltar. Quarenta e seis no segundo tempo. Você tá falando do jogo de vinte anos atrás. Mas você lembra aquele jogo? Quarenta e seis no segundo tempo, dois a um pros caras, pênalti pro Coxa. O cara bate, o goleiro defende e o juiz manda voltar. Ele bate de novo, o goleiro defende e o juiz manda voltar. Eu acho que o pé frio vai vindo conforme os anos vão passando, entendeu? Meu Deus. Não é possível, velho. Não é possível. Agora eu vou fazer as camisetas pijama. E... É isso aí, né? Camisetinha de pé. Mas o que aprendemos? O que aprendemos com o jogo? Aprendemos que duas cervejas custam trinta dólares. Aprendemos que duas cervejas custam trinta dólares. Uma batata... Batata não. Nachos. Nachos. Custa nove dólares. Aprendemos que eles brigam. Brigam muito. Aprendemos que a gente gasta muito dinheiro vindo pro jogo. Aprendemos... Aprendemos... Aprendemos a nunca mais voltar no jogo. Aprendemos que eles... Com a Mariana. Não. Porra, gata. Pé frio, velho. Aprendemos que eles brigam muito. Muito. Você chegou a fumar uma porrada assim? Eu acho, talvez. Vamos ver. Aprendemos que eles brigam muito. E aprendemos que tem quatro árbitros e três tempos de vinte. E tem a cadeirinha do pensamento. E tem a cadeirinha do pensamento. Foi um mau jogador. Vai pra cadeirinha do pensamento. Dois minutinhos. Dois minutinhos na cadeirinha do pensamento. Descobrimos que quebram tacos. Tacos quebram. Quatro. 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 Quatro tacos. Quebraram. E daí eles jogavam as luvas no chão e partiam pra porrada. Você viu luva voando... Viu luva voando? Pega a câmera que eles tão brigando, velho. A gente tava mais afim de uma briga do que dos gols. Fala gol? Pô. Pô. Pagou a reláquia brasileira Ai, ninguém entende a gente É, perdemos mais uma vez Vamos pra casa agora E descobrimos Descobrimos que Que rocker é legal E a gente tem que andar tudo isso Porque aqui é uma cidade De parking É um estacionamento super gigante Aqui é um estágio lá atrás Ai, eu preciso continuar andando? Me guia? Aprendemos também Que é muito frio A gente pegou Claro, pagamos barato Barato não, né? Foi tipo 30 dólares 65 os dois fiquinhos É, 65 dólares Perdemos o carro Mas aprendemos que é muito frio Tipo, tinha gente de gorro E de luva Paulo, tipo Vai pegar uma gripe amanhã Perdemos o carro De verdade agora Perdemos o carro Eu falei Vamos parar Perto de uma árvore? Vamos Eu que vim dirigindo Eu tinha que saber Eu acho que tá ali Não sei Ih, perdi o Paulo agora também Acho que levaram a carinha Vamos correr embora Nossa, perdemos a mesa O Paulo tá tipo Só no aperto ali Do alarme E encontrou Uma tia que também Tinha perdido o carro E ela achou, né? Mas ela achou o carro dela Nós não achamos o nosso carro Eu que dirigi Mas eu não sei onde tá Eu deixei do lado uma árvore Olha quantas árvores tem Só aqui Eu acho que vou É pra cá Não, eu acho que é pra cá, gata Vamos ver Naquela árvore lá Tinha uma caminhonete do nosso lado A ideia é esperar mais 10 minutos Que daí todos os carros vão sair do acionamento Olha a fila pra sair Daí só vai ficar o nosso É uma ideia genial Eu esperaria Cara, tava tão fácil Quando a gente parou o carro Ainda falei pro Paulo Falei, Paulo Vamos parar o carro aqui Adoro essa árvore Vamos reto aqui Ó, o estádio tá limpo Vamos chegar Não, não deu boa Tô cansada Tô com sono Tô com fome Porque a gente se empagou Se eu falar pro Paulo Que eu tô com fome Ele vai me matar Porque foram 8 dólares na pipoca E 9 dólares no nachos Estamos à procura Não percam o próximo episódio No Bingo Não percam Tempo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL